Fala rapaziada, vim falar hoje pra vocês sobre uma coisa que pouca gente fala, né, não só na internet, mas em qualquer lugar. É um assunto meio tabu, ou muita gente já sabe tudo sobre isso, acha que sabe. Muita gente acha que receber um sexo oral, o homem recebeu um sexo oral, ele não tá ali nem fazendo sexo, ali nem é sexo. Então às vezes você pergunta, mas você fez sexo aí durante os últimos 15 dias? Não, não fiz, não, não fiz sexo. Mas se você for atrás, o cara praticou sexo oral, ele recebeu um sexo oral. E pouca gente sabe que o sexo oral, o receptivo, você também pode receber doenças. Você pode contrair doenças recebendo o sexo oral. Então eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje algumas doenças que você pode contrair ao receber o sexo oral e quais cuidados que você pode ter pra evitar que isso aconteça. Meu nome é Matheus Ferreira Amaral, eu sou urologista, trabalho muito na área de uro-oncologia, cirurgia robótica e andrologia. Peço a vocês pra curtir esse vídeo, se inscrever no canal, isso ajuda muita gente pra que a gente motive e continue produzindo vídeo pra que você melhore a sua saúde sexual, não só sexual, mas a sua saúde masculina em si. Então não se esqueça de inscrever, curtir e aproveite esse vídeo e encaminhe, porque muita gente não sabe o que eu vou falar aqui. A última doença é a doença mais intrigante que você com certeza não sabia que você podia pegar através do sexo oral. Vamos lá pro vídeo. Bom, é importante só deixar clara uma coisa. A orofaringe, a sua, a minha, a orofaringe, a orofaringe de todo mundo, ela tem uma flora bacteriana que tá coabitando naquela orofaringe. O que eu quero dizer com isso? É uma flora multibacteriana, é polimicrobiana, na verdade. Então são várias bactérias que estão vivendo, coabitando de forma em sinergismo, digamos assim. Isso é chamado de comensalismo. O que é isso? Então são vários grupos de bactérias que não se proliferam demais, ficam ali porque é interessante pra todo mundo. Todo mundo ali recebe alimentação, é um ambiente úmido, um ambiente que não tem iluminação. Então fica um monte de bactérias ali vivendo e são até muitas vezes, muitas vezes elas ajudam na digestão de alguns alimentos. Enfim, isso fica ali. Beleza. Mas a sua uretra não tem bactéria nenhuma, né? Então a uretra é uma parte ali do pênis, faz parte do corpo esponjoso, que não tem, ela é estéreo. Então você entrar em contato da uretra com a orofaringe, você abriu espaço pra ter, você abriu espaço, você expôs a sua uretra pra ter algumas doenças. É claro que não é muito comum, mas em algumas situações você pode acontecer. Além disso, a boca pode abrigar outras doenças, como lesões de herpes, como HPV, a gente vai falar aqui quando você recebeu esse vídeo. Então você pode, obviamente, transmitir doenças através da boca. Você dificilmente compartilharia escova de dente com uma desconhecida ou com um desconhecido, mas muitas vezes você recebe sexo oral desse desconhecido ou dessa desconhecida. Portanto, vamos aqui à lista de doenças que você pode pegar só de receber um sexo oral. Primeira delas, HPV. Isso mesmo, HPV, aquela verruga genital, você pode ter HPV na boca. Aliás, o HPV é uma das principais causas de câncer de boca, de garganta, uma das principais causas do câncer desse tipo, inclusive do câncer de pênis também. Então se o paciente tem uma lesão de HPV lá na garganta ou lá atrás e obviamente não sabe, ele acha que é uma afta, muitas vezes é um machucadinho que ele acha que é uma afta, não é uma verruga genital. Ele pode transmitir o HPV para você e em você nascer uma lesão, uma verruga genital por conta dessa contaminação. Candidíase oral. É candidíase oral. O famoso sapinho é a infecção fúngica via oral, que obviamente que ao entrar em contato com o pênis pode fazer a candidíase também, a balopoxite ou a candidíase no pênis. Caracterizada por hiperemia, vermelhidão, inchaço, descamação do pênis, fica muito sensível. Vale um vídeo sobre isso aqui no canal que eu não fiz ainda, mas candidíase pode ser transmitida da boca para o seu pênis. Herpes labial. Herpes labial. A herpes você tem dois tipos, a herpes labial causada pelo herpes simplex tipo 1 e a herpes genital causada pelo herpes simplex tipo 2. Se a pessoa tem uma lesão ativa de herpes labial e pratica o sexo oral, faz um sexo oral em você, no seu pênis, ela tem uma lesão ativa, ela pode transmitir o vírus da herpes. Você teve contato com a lesão, você pode transmitir o vírus da herpes tipo 1 no pênis. Sífilis. É muito raro, viu pessoal? Muito raro. Aqui no canal tem um vídeo aqui sobre herpes, sobre herpes genital, sobre sífilis, a lesão de sífilis no pênis. Ela é muito clássica, uma lesão única de fundo limpo, indolor, bem clássica mesmo. E se a pessoa tiver uma lesão ativa, ela pode transmitir. E por fim, eu queria trazer uma doença que você não sabia, mas pode acontecer. Talvez já tenha até acontecido com você e você não se lembra. Mas a uretrite, a inflamação, a infecção bacteriana da uretra por conta de um sexo oral. Eu falei com você que as bactérias que estão presentes na orofaringe, muitas vezes elas podem contaminar sim a uretra, que é um órgão estéreo, não tem bactéria nenhuma, e causar uma uretrite por uma bactéria de orofaringe. Se a pessoa que está ali fazendo o sexo oral, ela está tendo um desequilíbrio de flora bacteriana, ou seja, ela tem uma faringite, ela está passando ali por uma infecção, uma proliferação exagerada de bactérias, e quando isso pode acontecer? Se ela está tomando um antibiótico por outro motivo, se ela está passando por um momento de baixa imunidade, ela está tendo uma faringite, pratica o sexo oral, tem uma bactéria se proliferando, a bactéria vai pra uretra, e na uretra ela encontra o ambiente ideal pra proliferação, não tem mais ninguém, é só ela. Então ela vai se proliferar, a proliferação bacteriana na uretra leva a uma inflamação crônica, leva a uma inflamação da uretra, aumentando a produção de muco da uretra, de secreção uretral. Por isso que você tem o corrimento na uretrite, porque a uretra, do ponto de vista reativa, ela reage àquela infecção aumentando a produção de muco, aumentando a produção de secreção uretral, gerando o corrimento. Então você pode ter uma uretrite bacteriana por bactéria de orofaringe. E também você pode ter até a própria gonococo, a uretrite gonococis, que é a gonorreia, e a clamídia, também transmitidas por sexo oral. Imagina se aquela pessoa que está praticando sexo oral em você, praticou sexo oral em outra pessoa recentemente, ejaculou na boca dessa pessoa, essa pessoa recebeu aquela bactéria, essa bactéria está abrigando ali, está morando, entre aspas, na orofaringe, o gonococo ou a clamídia, e ela está agora praticando sexo oral em você, e transmitindo, servindo como vetor de transmissão. Então, sim, você pode contrair uretrite bacteriana só pelo sexo oral. Pode ser a própria clamídia e gonorréia, aquela pessoa que praticou sexo oral servindo como um vetor de transmissão, ou então pode ser uma bactéria de orofaringe mesmo, que caiu na sua uretra e encontrou ali condições perfeitas e ideais para se proliferar. Beleza? Então, tenho certeza de que isso aí você não sabia, ou pouca gente já tinha te contado sobre isso, mas é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento, porque a gente não sabe que muita gente não lida nem com o sexo oral como sexo, como eu falei, e muitas vezes não se atenta para esses perigos. Como evitar isso aí, pessoal? Não tem muita outra forma. Como evitar? Você já até pensou sobre isso. Seria você praticar o sexo oral com camisinha, ou então você evitar múltiplos parceiros, múltiplas parcerias, evitando aí que você pratique sexo com uma pessoa ali que você não tem intimidade, conhecimento, não tem noção de onde que vem, higiene, enfim. Você não conhece a pessoa, você obviamente está mais risco. Mas assim, para garantir mesmo, seria praticar o sexo oral com camisinha. Eu queria que você deixasse aqui nos comentários o que você achou sobre essas informações, se você sabia disso, já aconteceu com você, e o que você acha de praticar sexo oral com camisinha? O que você acha da sua experiência? Dá para fazer? Não dá para fazer? Melhor que seja com uma pessoa conhecida, enfim. Deixe a sua experiência aqui no canal, não deixe de se inscrever, curtir o vídeo e ativar o sininho para o YouTube entender a relevância. Ajuda a gente também. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aí